O terreno localizado no bairro Nova Brasília, na Zona Norte, pertence à Prefeitura Municipal. Cerca de 80 famílias invadiram o local, alegando não ter aonde morar. A gente está aqui, todo mundo aqui, né, queremos morar a dia, né, é o que nós estamos precisando. Porque, olha, eu mesmo lá em casa, são seis pessoas numa casa, entendeu? Eu não estou me sentindo bem, eu sou doente e tudo, e estou pegui aqui para duas meninas com marido. Os moradores derrubaram parte do muro e fizeram a limpeza do terreno. Alguns montaram barracas e afirmam que vão continuar no local. A gente esquece o terreno porque ninguém tem casa, e aqui, aqui não estava servindo para nada, estava servindo só para o ladrão. Agora que todo mundo começou a invadir, pegou seu cantinho e apareceu o dono. Na hora que aparece exatamente uma invasão dessa, é a hora que aparece projeto para ser vigorado, né? Então, assim, a gente quer que, se tem de construir, construa. E outra, procure um meio para colocar essas pessoas que estão aí, certo, na rua, sem habitação. Mas, segundo a Prefeitura, no terreno vai ser construído o terminal de integração do bairro. Quem tentar invadir vai ser retirado. Este terreno já foi, inclusive, levantado, está sendo executado o projeto, para nós executarmos o terminal a partir do ponto da liberação dos recursos. Como os outros sete terminais que serão executados aqui na cidade. Então, qualquer tentativa de ocupação não poderá ser aceita pela Prefeitura, porque já tem um destino certo. Se há problemas fundiais, problemas de pessoas que são sem terra e que invadem esse terreno, naturalmente isso será analisado pelo setor competente da Prefeitura, na Sendu. Segundo a Prefeitura Municipal, todas as famílias vão passar por um recadastramento e serão encaminhadas para programas habitacionais. A previsão é que a obra comece aqui no terreno até o final deste ano.